Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Bunker. Galera, jogo aí sensacional de point and click. Pra quem não sabe, esses jogos de point and click são uma série de jogos que teve início aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma vez que você simplesmente apontava pra onde o teu boneco teria aqui e ele ia lá e fazia a ação que você posteriormente poderia compreender que ele faria. Então o que que acontece? Esse jogo aqui, ele pegou atores reais, cenários reais e criaram um point and click que faz jus ao ano em que ele foi lançado, né? Então assim, jogo que está espetacular, tem uma história muito interessante aí por trás do game, eu gostei pra caramba de estar jogando ele. E vamos nessa, vamos dar continuidade aqui no nosso game. Aliás, no último vídeo ficou uma dúvida no ar, por que que a mãe dele colocou... Que isso, cara? Por que que a mãe dele colocou ele pra poder simplesmente colocar o líquido no cano quente? Se você não sabe do que que eu tô falando, dá uma olhada na playlist, tá? Colocou ele pra colocar o líquido no cano quente, sendo que ela mesmo poderia fazer. O líquido, obviamente, era um veneno, uma vez que ela queria matar todo mundo... Keep on, John! Uma vez que ela queria matar todo mundo pra, obviamente, sobrar suprimentos pra ele e pra ela, beleza? Então o que que acontece? Galera, ela falou o seguinte pra ele, Coloca esse manducano quente, não olhe pra trás e corra o mais rápido possível. Todo mundo já ia morrer com a radiação. Então o que que ela pensou? Vou matar todo mundo rápido, Porque vai sobrar suprimento pra eu e meu filho se dar bem para caralhos, tá ligado? Caralho, maluco olha esse cara, véi. Quick time event! Quick time event! Mano, eu sou muito lento com isso aqui. Eu vou perder ainda, cara. Isso aqui é a única forma de você falhar dentro do game, tá, galera? São os quick time events aqui dentro. Até onde eu entendi é isso, tá? Então se eu, de fato, for muito lento, eu falho. E aí eu tenho que começar... Do início novamente, enfim. Então a mãe dele simplesmente lançou ele pra ir pra lá, A ponto em que ele conseguiria sair mais rápido antes do líquido evaporar. Logo ele não inalaria, logo ele não morreria, beleza, galera? Bem tranquilo, bem sereno. Vamos que vamos, véi. Vai, cara, continua andando. Nunca te pedi nada, seja rápido. Ai. Opa, quick time. Beleza. Vira a mão de mim, arrombado. Sai, tarado. Opa. Beleza. Será que vai ter mais um? Tenho que ser rápido. Não consigo apertar rápido, cara. Coadernação motora aqui... Coadernação motora fina é ridícula, né? Mas você não é fisioterapeuta, eu sou, mas... Em relação a movimentos finos, quem trabalha é o terapeuta ocupacional. Não é o fisioterapeuta. A gente trabalha. É, pincela. Não chega a ser defeituoso, só é lento, tá ligado? Movimentos finos são complexos. Movimentos finos que, aliás, tem aí grande importância, principalmente pra escrita, né? Não necessariamente o terapeuta. Então bora, moça. Deixa essa véia aí. Foda-se. Foda-se. É isso que eu tenho pra falar pra minha mãe. Nossa, mas que... Mas que cocotinha linda, né, velho? Quantas horas que ela tem? Uns 38, será? Por aí. Tá maquiada, claro. Ela mandou ver na galera que tava doente. Meu Deus do céu. Cara! Eu tô muito de cara, galera. Ela matou geral, velho. Isso, fala no meu vidinho. Fala aqui, minha ama. Bora, John. Deixa essa mina pra trás. Cara, tá morta. Tá velho já, né? É, ele também já deve ter uns 40 anos, por aí. E a radiação passou, velho. É só vazar. Conheço o mundo lá fora, John. Força, cara. Nossa, ele parece ter bem mais do que 40 anos, na verdade, viu, galera? O que? O que? Viva? Viva. Viva? Ah, eu escolho, né? Agora que eu fui no altar. Vambora, galera. Vamos vazar, vai. Lut! Velho, tá na hora. Tá na hora de conhecer o mundo lá fora. Boates, puteiros, drogas, orgias. Vem, cara. Existe um mundo melhor. Ele só custa muito caro. Opa, conquista alcançada. Leave. Leave. Respira, cara. Nossa, o olho dele deve estar trincando, mané. The Bunker. Olha, galera. Vou te falar a real, hein? Gostei para caralhos do final do game. Principalmente quando você nota que a mãe dele fez tudo aquilo que ela poderia ter feito para estar salvando o pivete, mané. Maneiro. Maneiro para caralhos. Vou dar um continue aqui rapidamente, só para ver de onde vai voltar. Se existir a possibilidade do stay, nós vamos dar uma olhada, beleza? Se não, tudo bem. A gente se despede e vai dessa para uma melhor. Vamos dar uma olhada aqui como vai ser? Ah, volta lá do iniciozinho, né? Bem louco. Galera, tudo bem, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Finalzinho aí do The Bunker. Beleza, boys? Mentira. É óbvio que eu vou mostrar para vocês o segundo final, tá? Aguenta a mão. Aí, Amokors, vamos nessa, velho. Então, nós temos aí as opções, né? Sair, que foi o que nós fizemos. Agora, ficar. Vamos ver o que que acontece. Vamos aí, cagão. Mostra que você é um verdadeiro covarde. Aí, goodbye. Conquista alcançada, ficar. Sim, existe uma conquista para você sair e uma conquista para você ficar. Pô, o cara não vai ficar. E aí, mano? Ele simplesmente fica. Nossa, que coisa, não? Que cara cagão, velho. Ah, o Bunker é bem louco, hein? Bem no meio do nada, parada. Caralho, ele estava tão próximo, né, velho? Olha isso. Nossa. Locações incríveis do jogo, né? Simplesmente espetaculares. Olha, o cara realmente ficou? É isso, produção? O cara literalmente fica? É. O cara literalmente fica, mané, glé, glé. Galera, tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais desse point and click, vulgo click and point, né? Segundo o Mano Willismar. Espero que vocês tenham gostado do game. Ele traz algumas reflexões muito interessantes a respeito da vida. Até onde você iria pela sua família? Você faria o que é errado em prol daquilo que você ama? Em prol daquilo que você realmente gosta e acredita? O quanto tempo você suportaria? Até onde você vai por novas experiências? Você está pronto para sair da sua zona de conforto? São grandes indagações que o final do game traz. Eu gostei pra caramba de jogar ele. O plot, 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 twist. Foi muito maneiro agora no final do game, né? Em relação ao que a mãe dele fez para poder salvar o moleque também. Ela se mata, mané, glé, glé. Provavelmente ela deve ter se matado também justamente porque... Eu não acredito que ela tenha adoecido. Eu acredito que ela tenha se matado. Se bem que ali ela tinha uns 40 anos e morreu com 70. É, pode ser, hein, galera? Às vezes ela morreu de velheira mesmo e não tinha muito o que a gente pudesse fazer. E eu prefiro ficar com a imagem dela novinha e cocotinha na minha cabeça. Beleza, boys? Espero que vocês tenham gostado do game, tá? Like, favorito, compartilha. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, beleza? E aí me segue nas redes sociais. Me dê dinheiro no Patreon lá no Apoia. Se é nóis, tchau!